olha pessoal como falei né se chover a gente tem que fazer alguma coisa para cobrir aqui o pessoal vai ficar aqui no terreiro está ali as mesas já olha como está agora o tempo só fui botar aqui o tripéca para gravar para vocês peguei a enxada ali um dia começar o serviço e apareceu chuva graças a deus também né a gente precisa aqui aí vou ficar por aqui esperando dar uma estiadinha assim que enfiar eu comecei a empaixar vocês verem é um espaço até bom pessoal que vem de carro de fora os parentes, primos, amigos encostando aí aí para meio disso se quiser faça esse serviço aí para esperar dar uma estiada né ficar por aqui aguardando a fogueira está aí agradecer mais uma vez ao danilo do peixe que trouxe além do carro de boi do tio dele ele e o aver junto com o romero doceiro aí além agradecer aí de coração aí é isso aí galera vamos prestar aqui para continuar o serviço aqui e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal